Decretou as prisões preventivas do major da polícia militar e do agente penal envolvidos em uma troca de tiros no bairro de Boa Viagem O tiroteio no último sábado deixou dois mortos e cinco feridos e começou depois de uma discussão entre os dois agentes de segurança O major da PM José Dinamérico Barbosa da Silva e o agente penitenciário Ricardo de Queiroz Costa foram autuados por homicídio e tentativa de homicídio Ricardo e José Dinamérico estão internados em hospitais particulares do Recife e custodiados por policiais Quando receberem alta, os dois vão prestar depoimento Em seguida, o agente penitenciário deve ser encaminhado ao cotel e o major para o presídio militar O bar não abriu mais desde o tiroteio Outras cinco pessoas ficaram feridas e duas delas acabaram morrendo Os mortos, Ekelde Castro Pires, de 69 anos e Cláudio Bezerra Bandeira de Melo, sobrinho de 57, eram clientes do bar e não estavam envolvidos na briga Essa mulher estava passando no momento e escutou os mais de dez tiros que foram disparados A gente foi por volta das seis e meia da noite, eu estava com a minha cachorrinha Eu estava na rua atrás do ocorrido, que é a ministra nessa Hungria E daqui a pouco eu vi, foi muito tiro Quando eu voltei, deu para ver a movimentação, mas eu não me aproximei porque eu tive medo Voltei para o meu prédio, cometei com o porteiro E o porteiro teve a curiosidade de vir, aí daí eu fiquei sabendo do ocorrido Meu pai é muito amigo do Cláudio, que infelizmente veio a falecer, que não tinha nada a ver com a confusão Estava ele, a esposa e o filho E sempre foi um bar muito bem frequentado aqui, até por famílias, crianças Completamente bem frequentado, pessoas só da redondeza, família, maridos, esposas, filhos Infelizmente foi uma fatalidade As marcas dos disparos, que ficaram no muro do bar, foram tampadas com cimento A troca de tiros teria sido motivada depois que os dois agentes de segurança discutiram Porque o major estaria encarando a esposa do agente penitenciário Esse vídeo, compartilhado em redes sociais, mostra o socorro a um dos feridos O homem estava no chão e foi ajudado por duas mulheres a levantar e entrar num carro Os feridos foram identificados como Eduardo Bernardo Gomes Insfran, de 55 anos Eva Valéria Alves do Nascimento, também de 55 E Jorge Mauro de Carvalho Vasconcelos, de 70 anos, que levou um tiro no olho Eu moro aqui há 16 anos, né? E realmente é uma coisa que até hoje eu estou sem acreditar No que aconteceu e a forma como aconteceu, né? Três pistolas e 39 munições foram apreendidas Peritos do Instituto de Criminalística recolheram imagens de câmeras de segurança De um edifício próximo A Secretaria de Defesa Social lamentou o episódio e garantiu o empenho na investigação E responsabilização dos envolvidos, tanto no âmbito criminal quanto no disciplinar O policial penal, Ricardo, está há oito anos na Secretaria de Ressocialização E faz parte do Grupo de Operações de Segurança Já o Major José Dinamérico está cedido ao Tribunal de Justiça de Pernambuco desde 2018 E atua na área administrativa O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa, o DHPP De acordo com a Secretaria de Defesa Social, os dois suspeitos estão sob custódia da Polícia Militar O agente penal Ricardo de Queiroz Costa está na UTI do Hospital Particular E não teve o estado de saúde informado a pedido da família O Major Dinamérico está na UTI do Hospital Português, onde passou por cirurgia para conter uma hemorragia no tórax As vítimas, Eduardo Gomes, Insfran e Valéria Alves do Nascimento, estão internadas no mesmo hospital Mas as famílias não permitiram informar o estado de saúde Jorge Mauro de Carvalho Vasconcelos passou por cirurgia ainda no sábado E permanece em observação no Hospital da Restauração sem previsão de alta O estado de saúde dele é considerado grave Os corpos das vítimas Cláudio Bandeira de Mello Sobrinho e Ekel de Castro Pires já foram enterrados A Secretaria de Defesa Social lamentou que os servidores públicos que têm o papel de proteger a sociedade Tenham se envolvido em um fato trágico e se solidariza com amigos e parentes das vítimas Além do inquérito policial, os agentes de segurança, por serem servidores públicos Vão responder a processos administrativos disciplinares Conduzido pela Corregedoria Geral da SDS